Tem uma pira que eu sempre quis bater papo, porque é uma pira muito específica, que eu um dia vi. Vocês acham que é possível ter falsa esperança? Todos temos esperança, sejam coisas pessoais, sejam coisas amplas. O fato da gente estar discutindo comunismo aqui é uma esperança. Mas é pra pensar que muitas pessoas têm esperança em coisas que nunca vão acontecer. Um dia, estava eu, não lembro porquê, isso tem uns anos já. Eu achei um grupo de pessoas que queriam a volta do Rouge. Vocês estão ligados? Rouge. E aí eu achei um grupo de fãs que queria a volta do Grupo Rouge, ou pelo menos, mais um show, tá ligado? Que elas fizessem mais um show. E aí, nesse dia eu falei assim, caralho, eles realmente acham que o Rouge vai voltar? E aí eu olhei essa galera e falei assim, ah tá, eles querem que o Grupo Rouge, enfim, faça um show. E eu falei assim, nossa mano, isso é uma puta perda de tempo. E aí que eu cheguei nessa minha discussão, tipo, essas pessoas estão tendo uma esperança que na minha perspectiva é completamente irreal, assim. Tipo, eles vão morrer sem ver o Grupo Rouge voltar. Será que a gente também não tá tendo esperanças que nunca vão acontecer? O que separa a gente de um bando de fã que quer que o Grupo Rouge volte? Será que temos esperanças completamente irreais e não funcionais na nossa realidade? Nós vamos morrer achando que isso é funcional? E na real não é, nunca foi, mas a gente gosta de se enganar. Então a minha pergunta sobre tudo isso é, qual que é o seu Grupo Rouge, tá ligado? Será que tem alguma coisa que você gosta, que você quer muito, que você inclusive se mobiliza pra resolver e que não faz o menor sentido e na real é bem perda de tempo. Potencial de bad trip pra esse tipo de assunto. Se pá, esse papo que eu tenho às vezes de ser o próximo Paulo Freire, maior educador da história da humanidade do Brasil, talvez seja uma esperança falsa. Tem aquele lanche do McDonald's, é o CBO pro Shedder Mac Melt, eu não lembro. Tem um lanche do McDonald's que nunca voltou e a galera faz um movimento pra voltar. E eu pensei assim, caramba, as pessoas vão morrer tendo esperança e sem conseguir o CBO barra Shedder Mac Melt de volta. Então, enfim, deixo essa grande tristeza pra você que é, qual que é o seu CBO? Qual que é o seu show de revival do Rouge, tá ligado? Qual será o sonho que você teve e que simplesmente não tem sentido e não tem motivo pra existir, assim? Ainda assim, eu acho que a falsa esperança, e quando a gente tem uma esperança, a gente não tá falando que ela é falsa, né? A falsa esperança é melhor do que a vida sem esperança. Vocês já viveram sem esperança? Tipo, eu já vivi uma época da minha vida sem esperança. Sem acreditar que o amanhã vai ser melhor, tá ligado? Inclusive, se um dia eu tiver uma cidade minha, o slogan dela seria tipo, o amanhã será melhor. Porque acreditar que o amanhã será melhor, ou pelo menos que o amanhã será menos pior, né? Porra, é o que motiva a gente, tá ligado? Pelo menos continuar vivo por qualquer motivo, né? Acreditar que a gente vai ter um emprego melhor, a gente vai estar com uma pessoa que ama a gente, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ter mais conforto, a gente vai ter um filho, a gente vai comprar uma camiseta, tá ligado? A gente vai comprar um joguinho, a gente vai morar num lugar melhor. A gente precisa acreditar que o amanhã vai ser melhor, tá ligado? E talvez a gente, todo mundo precise, é isso, talvez todo mundo precise acreditar que o Ruge vai voltar. Talvez todo mundo precise de um CBO, tá ligado? Acreditar que o CBO vai voltar a ser um lanche do McDonald's. Porque a vida sem esperança, ainda assim, é pior do que a vida da falsa esperança. A gente tem sonhos muito, né? Às vezes a gente tem sonhos amplos, tipo, casar, ter filho, coisas que demandam tempo, né? Às vezes a gente tem sonhos pequenos, do tipo, eu só quero comer um CBO, um Shedder Mac Melt, tá ligado? E aí é outro ponto, tipo assim, eu tô aqui meio que julgando o sonho dos outros, faz parte do processo. E essa é uma discussão que por incrível que pareça, tem em Chainsaw Man. Que o sonho do Benji é pegar nos peitinhos, tá ligado? E aí quando ele consegue, ele fala assim, caralho, eu não tenho mais sonho. E aí ele tem que arranjar um outro sonho. E aí todo mundo zoa ele, porque o sonho dele é pegar nos peitinhos. E ele fala assim, caralho, por que que o meu sonho é uma merda pras pessoas? E o sonho de todo mundo é, uau, ha, 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 né? Fulano quer fazer tal coisa, que incrível. Fulano quer fazer tal coisa, que incrível. Aí o meu sonho é burro, tá ligado? Se o meu sonho é o que me motiva, por que que eu tô aqui, enfim? Mas não é essa a questão, a questão é essa. Tipo, a gente precisa achar que o Grupo Rouge vai voltar, tá ligado? A gente precisa acreditar que o CBO vai estar no cardápio do McDonald's amanhã. Porque a vida sem esperança, a vida sem esperança, tipo, acordar de manhã, não acreditando que o amanhã vai ser melhor, é muito difícil, assim. É bem punk. Olha só, a gente chegou em algum lugar nesse vídeo, eu tô impressionado, eu não tava esperando não. Você aí que tem esperança, é... Parabéns. Você aí que não tá tendo esperança, vamos discutir ter esperança, que é foda, tá ligado? Pela volta do CBO, aí por um dia o Grupo Rouge vai fazer mais um show pra aqueles fãs lá que eu achei no Facebook há muitos anos. Deve dar um corte de cinco minutos, acho. Espero. Tchau. 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 Tchau.